Javier Valdez, vive! Javier Valdez, vive! Os jornalistas mexicanos exigem justiça. Os profissionais marcharam em várias cidades do México na quinta-feira quando o assassinato de seu colega Javier Valdez completa um mês sem que os autores tenham sido identificados. Não vemos até agora nenhum elemento que nos permita pensar que o crime vai ser esclarecido, pelo contrário. A pouca vontade de esclarecer o assassinato de Javier é preocupante que os dias sigam passando e o avanço da investigação tenha parado. Valdez, que tinha 50 anos e era especialista em assuntos ligados ao tráfico de drogas, foi executado com 12 tiros em plena luz do dia perto da redação do semanário que fundou em 2003. Há mais de uma década, o jornalista também era colaborador da AFP e correspondente do diário La Jornada. O México é o terceiro país mais perigoso do mundo para o exercício do jornalismo, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. Desde 2000, mais de 100 comunicadores foram assassinados.